Ela faz marquinha, faz logo o cabelo Ela faz marquinha, faz logo o cabelo Quando chega no bailão, já me leva ao desespero Quando chega no bailão, já me leva ao desespero Ela é super poderosa, muito linda, bem cheirosa A novinha é gostosa, ela é maravilhosa Quando passa é nossa, nossa, que boneca bem gostosa Novinha você dançando, que bebê, que buciosa Desce poderosa, sobe poderosa Novinha você é linda, que coisa maravilhosa Você rebolando firme, mas novinha é gostosa Desce poderosa, sobe poderosa Vai, desce poderosa, sobe poderosa Vai, desce poderosa, sobe poderosa Ela faz marquinha, faz logo o cabelo Ela faz marquinha, faz logo o cabelo Quando chega no bailão, já me leva ao desespero Quando chega no bailão, já me leva ao desespero Ela é super poderosa, muito linda, bem cheirosa A novinha é gostosa, ela é maravilhosa Quando passa é nossa, nossa, que boneca bem gostosa Novinha você dançando, que bebê, que buciosa Desce poderosa, sobe poderosa Desce poderosa, sobe poderosa Novinha você é linda, que coisa maravilhosa Vai, desce poderosa, sobe poderosa Novinha você é linda, que coisa maravilhosa Você rebolando firme, mas novinha bem gostosa Desce poderosa, sobe poderosa Vai, desce poderosa Sobe poderosa, vai Desce poderosa, sobe poderosa Sobe poderosa, vai